Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Gente, eu vou fazer um vídeo rapidinho hoje pra vocês, vai ser um vídeo de comprinha pra semana. Eu tô precisando de algumas coisas aqui em casa e a minha filha vai sair e eu vou aproveitar aí com ela no supermercado pra poder comprar umas coisinhas que eu tô precisando. Vai ser bem pouca coisa, tá? Mas eu tô precisando de algumas coisas, já comprei algumas misturas e vai acabar não entrando nesse vídeo pra vocês, porque eu já acabei embalando, guardando, então eu não vou mostrar pra vocês. Mas eu vou tentar mostrar um pouquinho lá no supermercado as coisinhas que eu vou estar comprando. Então, bora lá comigo pra mais um vídeo de compras. Bom, pessoal, eu já estou aqui no supermercado. Minha filha está lá do outro lado que ela tá vendo as coisas que ela tá comprando pra ela. Eu já comecei a colocar umas coisas aqui no carrinho e não tava mostrando pra vocês. Mas como vocês podem ver, eu já peguei leite, peguei um repolho, cenoura, tá? Peguei também hortelã, que eu gosto de fazer suco de hortelã. Peguei também molho de tomate. Aqui eu tô olhando os valores do macarrão, que tá bem carinho, gente, o preço do macarrão. Esse aqui tá mais em conta, eu vou levar um desse aqui, parafuso. Tô dando uma olhada aqui também nas bolachas. Tá vendo os preços, ó, esse aqui tá R$7,99. Não tem nada barato, gente, aqui no supermercado, né? Mas fazer o quê, né? A gente precisa comprar, tá? Gente, olha, isso aqui me lembra a infância. Pêssego em calda, gente. Comenta aí, quem já comprou isso aqui, quem lembra a infância? Eu vou pegar um creme de leite aqui também. Eu gosto de tá fazendo estrogonofe. Vou levar desse aqui mesmo, do Mococa. E comprinha simples, é básica da semana. É umas coisinhas que eu tava precisando em casa, né? Aliás, eu estou precisando em casa. Então, aproveitei e pegava, vou dar uma olhada aqui no sabão em pó. E também no sabão líquido, pra ver. Tá? Porque é só pra passar a semana, né? Vou pegar aqui também duas pedrinhas sanitárias. Eu gosto de tá colocando no banheiro. Aqui eu só vou tá vendo o preço mesmo da água sanitária, porque eu já tenho em casa. E detergente também. E esse aqui eu ainda nunca usei. Tá? Já usei dos outros, mas esse ainda não. Aqui eu vou tá pegando um litro de óleo também, porque o meu tá acabando. Tá? Só tenho um, que já tá em uso, já tá acabando. Então, eu vou ter que levar mais um. Tá? Eu tô vendo aqui qual deles que eu levo. Acabei levando esse aqui até pelo preço que tá mais em conta, gente. Eu vou tá pegando uns dois sucos também. Vou tá escolhendo aqui os sabores, tá? Eu gosto bastante de abacaxi e laranja. O Bruno gosta de outros sabores. Mas vou acabar levando abacaxi e laranja. Eu tô vendo aqui. Obrigada. Bom, pessoal, eu já cheguei, tá? Eu já fui fazer as minhas comprinhas da semana que eu falei pra vocês. Eu vou virar a câmera aqui e vou tá mostrando pra vocês o que eu comprei, tá? Foi bem pouquinha coisa, tá? Só o básico mesmo que eu vou precisar. E eu vou tá mostrando pra vocês. Bom, pessoal, vou começar por aqui, ó. Isso aqui é uma bandejinha de frios, tá? É 5, 4 e 62, ó. Aqui tem 5 pão francês, aqui tem uma embalagem de margarina, aqui eu comprei 2 sucos, um de laranja e um de abacaxi, aqui tem uma embalagem de milho, aqui tem uma de molho de tomate tradicional, aqui tem outra em pedaços, tá? Aqui eu comprei 1 litro de óleo, 1 litro de leite, 1 vinagre, aqui tem um pacote de macarrão parafuso, aqui tem um repolho, foi bem baratinho esse repolho, 4 reais e 6 centavos. Comprei 3 cenouras, aqui tem um e pouquinho, comprei aqui um creme de leite, aqui um sabão líquido, aqui, aqui, gente, eu comprei um maço de couve, tá bem bonita essa couve. E aqui eu comprei, gente, hortelã. Gente, eu tô amando tomar suco de hortelã com capim cidreira, né? Ou capim santo, cada um chama como quer. Até aqui, ó, eu trouxe do meu serviço. Então, eu faço aqui com hortelã, a erva cidreira e limão. Eu corto o limão e tiro aquele miolinho branco de dentro dele e bato no liquidificador. Gente, com gelo. Gente, fica uma delícia, um suco bem refrescante com esse calor. Eu amo tomar suco desse jeito. Então, é isso. Foi essa minha comprinha, gente, da semana. Pouquinha coisa, tá? Mas dá o suficiente pra gente aqui, tá? Eu amo salada de repolho também, ó. Como eu falei pra vocês, eu já havia comprado a mistura também pra semana. Só que daí eu já separei bonitinho, embalei, guardei. Então, acabou não entrando nesse vídeo, tá? Eu nem lembrei se não teria gravado antes pra fazer nenhum vídeo só. Mas é isso, gente. Comprinha básica da semana. Espero que vocês gostem desse vídeo. Bom, pessoal, como vocês viram, eu mostrei ali pra vocês uma comprinha básica que eu fiz. Praticamente foi uma comprinha pra semana que eu tava precisando. E... Então, eu convido você que é novo aqui, apertar nesse botãozinho e fazer parte do meu cantinho. E também eu convido você que já é inscrito a deixar o seu like, deixar o seu comentário. E um beijo no coração de todos, gente. E até o próximo vídeo.